Abandonou o Ordoni, galera? Abandonou. Acabou. Não vai ter mais. Não, até o momento eu fiz o Ordoni, mano. Todo dia Ordoni. Não, quem manda pra mim, Madeira, é banahora. É banahora o palhaço que manda dessa. Que isso, que isso. É banahora. Não é assim que se trata, Seguimores. Não é assim. Eu quero que se foda. Seguimores. Tem idade de mais pra isso, não. Caralho, olha, quando falam isso pra mim, eu já dou banahora. Imagina o Bruno que joga com essa merda 24 horas por dia. Vai ver um arrombado. Não, você é foder, rapá. Eu queria apresentar que tinha jogado o Cold War ontem, mas eu não fiz lá do Cold War. Eu só joguei. E aí, fiz o Warzone também. Obrigado.